Fala galera, eu sou o Márcio Greco e hoje nós estamos aqui no último vídeo da série de Minecraft Construções, beleza? Hoje nós vamos fazer ao lado da maçã dourada uma melancia do Minecraft também, beleza? E com isso, né, vai fechar aí 11 vídeos aí da série, beleza? E eu vou encerrando a série por aqui e é isso, é o último vídeo da série Minecraft Construções. Então, roda a vinheta pela última vez. Bom, então, né, tá o solzinho aqui, vamos ver os itens que nós vamos precisar. Nós vamos precisar de lã verde e limão, beleza? Lã rosa, lã verde normal, né? Lã vermelha e lã preta, beleza? Pra fazer essa melancia. Enquanto eu vou ajustando aqui as coisas aqui, calculando aqui pra ver se não vai interferir, não vai encostar nas outras construções aqui. Eu gostaria de dizer, galera, que eu tô encerrando a série porque eu já não tenho mais... Eu só fiz todas as construções que eu fiz eram coisas que eu sabia de core, entendeu? Então, né, aí se eu tiver que pesquisar pra fazer mais, aí eu não quero, entendeu? Eu só fiz as coisas que eu já sabia fazer de core, basicamente é isso. E isso não é o fim de Minecraft no canal, tá? Futuramente eu posso vir a trazer uma série hardcore ou survival, não sei, tá? Eu vou ver ainda. Eu só sei que no lugar dessa série Minecraft Construções aqui, vai entrar o LOLzinho, tá? Que eu tava fazendo antes. E depois no lugar da série de jogos antigos, quando ela terminar, talvez eu traga o Minecraft de volta. Tá? Mas não construção, aí vai ser sobrevivência ou modo hardcore. Beleza? Tá explicado isso? Então, já fiz a base aqui. Vamos acelerar o vídeo, então. E depois da conversa aqui, vamos lá. Música Então, está pronta aqui a nossa melancia Nossa, eu adoro essa musiquinha aí Essa musiquinha é tema do Minecraft Essa aqui é a última construção que eu sabia fazer Beleza? E é isso que eu falei galera, tá? Minecraft Construções encerra aqui nesse vídeo Tá? Mas não quer dizer que vai ser o fim de Minecraft no canal Posso vir a trazer uma nova série futuramente De sobrevivência ou hardcore E claro que, né? Eu vou criar um novo mundo Vocês vão acompanhar tudo E eu vou fazer outras construções também Entendeu? Mas daí eu vou inventar daí Não é que nem aqui onde eu sabia de core tudo, entendeu? Basicamente é isso Agora essa série encerra hoje aqui Vem League of Legends no lugar Tá? E é isso galera Eu queria todas as construções do lado aqui Mas eu acabei perdendo o outro mundo Mas está nos vídeos Está tudo salvo nos vídeos Aqui está a Raiz Gigante Castelo do Mário O Mário, etc Então tá bom Então galera Se inscreva no canal Deixa o like aí Compartilhe esse vídeo com outras pessoas aí E um abraço para vocês 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 Obrigado.